Oi, pessoal! No vídeo anterior, o Paulinho foi derrotado por um Amogos. É, ele me pegou, começou a me arrastar, mas aí o Toquinho apareceu lá e salvou a gente. Toquinho foi o nosso salvador, né, Toquinho? Botou um Amogos pra correr. Foi, hoje vamos sair em mais uma caçada alucinante aí, Toquinho. A gente vai voltar naquele lugar lá, daquele outro lugar lá, no sul, sei lá. Sim, Paulinho, iremos voltar na base de comunicação, mas no meio do caminho encontraremos uma suposta cripta do Amogos. Será que é uma cripta do Amogos, ó? Meu Deus, será que ele tá aí dentro? Não dá pra ver nada, será? E vai caçar os Amogos. A gente pode aproveitar e ver se tem manga madura. É, manga madura, vamos lá, vamos lá. Antes de começar, você tem esses quando pra dar like, se como é o canal, se encontra aí, não é? Já, já, não é? 5, 4, 3, 2, 1, ae, pessoal. Deixando like, se inscrevendo. O que foi? O que é isso? O que é isso aí? De novo, outra cena. O que é isso? O que é isso? É o Chapolin bombadão. O que é isso? Será que é o Amogos bombado que deixou essa cena aí, Toquinho? Deixa aí, deixa aí, vamos lá. Ó, eu vou levar a foice, hein? Vou levar essa foice pra caso o Amogos apareça, ó, cortar ele, né? Isso aí. Toquinho, vai levar alguma ferramenta? Toquinho, vai levar o machadão. Então, pessoal, vamos de lá. Paulinho, 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 Caminho do Amogos, Caminho do Amogos. Por que você viu o Caminho do Amogos? Porque é mais emocionante. Isso, vira aí, Caminho do Amogos. Perigoso, não. Nossa, olha só como é que tá o Caminho do Amogos. Tá sinistro, hein? Quase 6 horas da manhã, não, da noite. Isso, armas na mão, muito bem. Calma, calma. Eu matei ele, então eu consegui pegar ele. Oi, conseguiu? Ele caiu, ele virou ali. Peraí, peraí, vou me equipar aqui. Vou fazer que nem aqueles cavaleiros da Idade Média, de colocar... Quando a gente não tem lança, a gente coloca o machadão aqui. O Caminho do Amogos ali, o Caminho do Amogos ali. Cuidado, tô com a escosta, tô com a escosta. Aqui. Vai, vai, vai. Pega, pega ele. Isso, calma, calma, calma. Virou foda. Virou foda. Isso, eu consigo. Muito bem, acertou ele, hein? Serdinho cheio. Então, Tolkien, vamos aqui armar isso. Segura aqui, qualquer coisa a gente dá uma machadada nele. Deixa aqui, isso. Aqui tá perigoso, hein? É. Ó, 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 mais uma ali. Ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Ih, tô vendo, tô vendo. Acertou, ficou em cima da árvore, hein? Tem o Amogos ali, tá distraído, tá distraído. Aonde, aonde, aonde? Isso, muito bem, muito bem. Acabou, acabou o Amogos. Acabou, acabou. Eles sabem que a gente tá aqui, vamos correr. Vamos, vamos. Ó, não se distrai com a arma na mão. Guarda as armas e a gente só corre. Então, vamos guardar as armas. É, guarda as armas e a gente corre. A gente corre. Tem o Amogos vindo ali. Corre. Aí, tá vendo? Vai, vai, vai. Vai, 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 Toquinho, corre. Preparada aí, Toquinho? Sim. Tá, vambora. Viu, viu, tem um ali na cabine. Acendeu os óis em vermelho aí na cabine. Passa rápido, passa rápido. Passa rápido. Passa rápido. Corre, 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 corre. Ó, ali naquela casa ali tem um Amogos comendo chitos. Cruzes. É uma lenda. Escolha seu destino, Paulinho. Campo dos gatos ou floresta? Floresta. Tem um animal estranho ali no Cereado dormindo. Cereado não, no muro dormindo. Animal estranho no muro dormindo? Então? Não, porque é um abutre. Abutre? Ah, abutre. Agora temos que atravessar o rio, seguir na direção sul pra chegar lá na fábrica dos Amogos. Onde tem aquela antena e tem aquele pé de manga com mangas deliciosas. Gato preto, gato preto. Presságio, hein, presságio, hein. Alerta, alerta. É o quê? Gato preto, presságio. Gato preto e urubu lá em cima do poste. Viu urubuzão? Vamos lá tentar ver urubu. É pequena. É pequena, parece que é pequena. Olha o gato aqui. Olha o tamanho desses urubus, hein, Paulinho. Pressagem, gato preto e urubu. Só que não fica embaixo, não, hein. Se ficar embaixo, já era. Ih, será que ele vai vir atrás da gente? Caramba, parece abutre. É, parece um abutre, né. Parece um abutre, sim, ó. Não, parece muito abutre. Olha a cara dele sem pelo. Não é abutre, não? Meu Deus, será que é um Amogos abutre? Eu não quero ver pra... Depois dessa, corre. É, não quero... Olha o gato. Um gato, um gato amarelo. Onde tem gato, não tem Amogos, lembra? Não, não, mas a gente não pode levar em consideração, porque o Paulinho foi atacado ali no campo dos gatos. Então vamos seguir para a floresta. Trouxe a lanterna, Paulinho. Como é que a gente vai se guiar dentro da floresta? E agora, Toquinho? Ah, temos a lanterna do celular. Ah, é. A gente vai explorar ela daqui até lá. Buscando o máximo de chifre de Amogos. A gente vai pegar o máximo de chifre de Amogos e ter dentro, tá? Tá, é. Temos que pegar chifre de Amogos pra localizar os Amogos. É, a gente vai pegar um monte. Vai ir botando aqui perto da bicicleta. É. E a gente vai... Aí, começou, começou ela aqui, hein? Começou. Toma, Toquinho. Fica com o machadão. Vamos tentar encontrar mais um chifre de Amogos. Essa lenda, se você juntar um monte e apontar pra um, ele fica fraco e você consegue acabar com ele rápido. É. Então, vamos lá, hein? Vamos tentar. Peraí, deixa eu acender a luz, né? Tá muito escuro e tá muito frio aqui. A lanterna do celular é muito fraca, hein, Paulinho? Quase eu não... Eu vou desligar essa luz, tá muito fraca, hein? É, a gente... Aonde, aonde? Quase que pegou a gente, hein? Parece que o Toquinho virou um caçador de Amogos lendários, hein? Ele salvou a gente, tá vendo Amogos que a gente nem tá vendo por aí, que pode nos pegar. Mas é sério, aqui os Amogos, eles são invisíveis. Alguns não, mas na maioria sim. Ali, 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 ali. Chifre de Amogos, chifre de Amogos. Vamos lá, vamos lá pegar. Mas eles, eles, eles só vão parar de ficar invisíveis quando a gente apontar o chifre. Peraí, peraí, peraí. Olha só esse chifre de Amogos aqui, ele tá grudado na terra. É raiz. Ah, é, uma raiz, hein? Que raiz, o quê? É chifre, sim. É chifre? É chifre, não é raiz, é chifre. Será que é Amogos enterrado aí? Esse não funciona, esse não funciona. Ali, 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 aquele ali funciona. Olha esse daqui. Nossa, parece que colocaram um monte aí pra gente achar, hein? Vamos lá arrumar eles, vamos lá arrumar eles. Lembra daquele formigueiro ali? Olha ali. Quando a gente passou aqui não tinha esses galhos não, hein? É, vamos, não, deixa aqui, vamos lá nossa bicicleta arrumar eles. Vamos lá, vamos lá, que lá tá mais claro. Temos dois, hein, Paulinho? Dá pra fazer dois ou dá pra fazer até três? Não, não. Pera, deixa eu ver o negócio aqui. Desce daí. Não, não joga. Você não vai quebrar, vai perder a magia. Isso aqui, isso aí tem que tirar. Vai ter que juntar um monte desses, hein? Você trouxe água pra matar o marombadão? Ih, não. Você trouxe um pouquinho água? Não. Só para, esse é o marombadão aí, já sabe, né? Sebo nas canelas. Sebo nas canelas e corre. Olha esse chifrão, hein? Olha esse chifrão. Olha esse chifrão. Você sabe fazer? O detector de amor? Acabei de fazer. Tá funcionando? Isso aí. Olha esse aqui, olha esse aqui. Ai, meu Deus. Não, 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 não tá funcionando, não tá funcionando. Pera aí. Funcionou, só que eu liguei ele. Eu acabei de ligar, vamos ver. Ele vai funcionar agora. Só torcer pra ele funcionar e a gente vai deixar ele aqui, porque a gente vai ter que juntar um monte, né? É. Verdade, acho que só esse tá bom aí. A gente já vai atrás dos algodos. Não, não. Só esse daqui já tá bom, papai. É, só um só, né? É? Vamos deixar isso aí no canto, é, por aí. Vamos nessa, então. Tem um ali atrás daquela árvore ali. Empresta aqui, eu tô aqui. Empresta com o machadão. Vai, vai, vai. Essa árvore aqui. Quase que eu caio aqui. Vai, vai. Joga, 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 joga. É, pegamos. Oh, 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 tá na hora, hein? Tá na hora, hein? Tá na hora de relembrar os poderes dessa coisinha aqui, ó. Se prepare, hein? Segura aqui. Preparado? Segura forte, hein? Se não, se aí vai voar, você vai voar junto. Fala, Tuquinho, segura ele, segura ele. Se não, ele vai voar. Segura o Paulinho, segura o Paulinho. Isso, segura ele, segura ele. Não deixa ele voar, não. Tá pra onde? Tá pra lá? Tá pra lá? Naquele arbusto. Naquele arbusto. Vermelho? Das plantas vermelhas? Não, tem aquele grandão lá. Aquele ali, ó. Não, grandão lá. É, tem lá. Ah, então vamos lá. Corre, corre. Vamos lá, vamos lá. Pera aí, quem chegar por último, vai ficar. Vai virar amogos. Quando tá perto, ele só faz assim e vira, ó. Vou usar de novo, ó. Tá pra lá, tá pra lá. Meu Deus, será que isso aqui é uma cripta do amogos? Olha só isso. Tá aqui, tá aqui o amogos. Não olha não, hein, Tuquinho. Pode ter alguma coisinha. Vou mexer aí pra gente vir. Será que é uma cripta do amogos, ó? Meu Deus. Será que é uma cripta do amogos? Será que ele tá aí dentro? Não, não dá pra ver nada. Será? Não quero olhar aí dentro não, hein? Melhor não deixar isso aí quieto. Tom, tom, tom. Ih, tá parecendo uma cripta mesmo, hein? Ó, cheio de árvores aqui. Armarre na mão, Tuquinho. Prepara. Escutou, escutou, escutou. Ele tá gritando, hein? Gritou? Gritou. Tuquinho achou alguma coisa ali. O que é isso, Tuquinho? É um casulo de amogos. Casulo de amogos? Eu acho que eu vou levar pra casa esse casulo de amogos. O que que foi? Puxa o Paulinho, puxa o Paulinho. Saiu, saiu, saiu. Quebrou. Quebrou, ele comiu tudo. Ele tá ali. Ele tá ali, né? Ele tá nessa mata aí. Joga ao pau. Vem ao pau. Joga, joga, joga. Au! Gritou, viu? Gritou, gritou. Vai, vai, vai. Ele apareceu ali. Vai, joga, joga. Au! 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 Foi! Morreu! Foi, foi. Toquei em Delgrão final nele. Meu Deus, o que eu achei ali? Que que isso? Meu Deus! Que isso? Será que é um formicão? Calma, calma. Não entra aqui não, hein? Pode afundar, hein? O chão pode afundar. Que viagem é essa? Estranho, né? Joga, joga! Calma, calma, calma. Bom, agora a gente... Agora que derrotamos os amogos daqui... Calma, calma, calma! Amogos! Tem mais aí? Nossa, agora que caiu, hein? Demorou a beça. Tem mais aí? Pessoal, acho que acabou os amogos aqui. Agora a gente vai lá pra pracinha. Isso, melhor a gente ir lá pra... Onde, onde? Muito bem, Toquei, muito bem. Toquei tá vendo os amogos que... A gente não tá conseguindo ver. O que foi ali? O que? O amogos ali, mas era um badão. O badão é um badão, então a gente não tem chance contra ele. Bora do quê? A gente não tem água. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Pula, 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 pula. Chegamos, chegamos, conseguimos, conseguimos, conseguimos. Conseguimos, conseguimos. Conseguimos. Toma aqui, toma aqui. Ele tá vindo! Então, vambora, vambora. Não vai, é sério. Agora é sério. Vambora! Vambora, vambora, vambora. Vambora, tá aqui, embora, tá aqui. No próximo capítulo, fugiremos dos amogos pelas ruas e tentaremos chegar no campo dos gatos para lutar com todas as nossas forças. Será que vamos conseguir vencer?